e salve rapaziada tranquilaço com você fazendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso queridíssimo canal galerinha hoje é o seguinte meus amigos depois de muito tempo ele rapaziada sem trazer informações para vocês do nosso incrível jogo né rapaziada que marcou muito pergunta aqui no canal né galerinha porra por muitos anos finalmente ia fazer alguém comentar com vocês sobre o nosso incrível ao star story defense rapaziada sim cara eu acho que tem uma notícia boa aí para dar para vocês rapaziada que finalmente cara vamos ter o grande anúncio que tá ó há muito tempo aí né rapaziada que o fluxo está prometendo né eu e acho que finalmente vamos ter aí esse mega anúncio de provavelmente né rapaziada eles anunciando o novo ao estar são beleza então já peço para você ficar até o final desse vídeo para você ver aí né pessoal entender comigo que esse anúncio pode estar o mais próximo do que a gente imagina beleza só que antes né pessoal já peço para você né cara por gentileza já pode deixar o seu like aí nesse vídeo se você também é novo já se inscreva ativa o sininho compartilhe para os amigos também até porque é conteúdo todos os dias né rapaziada live vídeo chute então não perca mais tempo e já se inscreva ativa o sininho e não esquece de comentar aí né rapaziada nos comentários o que você acha né pessoal se você não tem esperança que esse novo ao estarzão né pessoal provavelmente que vai ser anunciado você acha que ele vai ser bom ou se ele vai ser a mesma coisa aí né pessoal dos outros story defense que tem aí dentro do bloco beleza então vamos lá né rapaziada comentar um pouquinho sobre o novo um novo velho ao estarzão 12 mil anos depois é rapaziada depois de muito tempo né cara sem entrar aqui dentro do jogo né rapaziada por dá até uma nostalgia né cara de lembrar e até esse tempo atrás né pessoal teve atualização aqui dentro do jogo né cara e hoje a gente encontra aí o jogo basicamente abandonado né rapaziada assim por se dizer beleza mas é claro né pessoal que sempre no fim do túnel sempre tem aquela luzinha né aquele pingo de esperança né rapaziada até porque né pessoal mais uma vez aí o fruit né cara ele comentou que o grande anúncio pessoal vai chegar em breve rapaziada assim depois de um longo tempo aí né cara ele sempre tava fazendo sorteios aí de personagens e tal tudo mas só que dessa vez nem rapaziada ele comentou de novo né que o grande anúncio tá chegando né rapaziada e que provavelmente né pessoal o ao estarzão aí ele vai sofrer uma repaginação gigantesca rapaziada mais gigantesca mesmo ou até mesmo vai ser aí anunciado o novo ao finalizar zão tá rapaziada então assim né cara a gente vê aí que a maioria dos jogos né pessoal que tem aqui no roblox ultimamente né o próprio anime vanguardes o próprio anime defenders e até mesmo o anime leste né pessoal que é um joguinho mais antigo né do que esses dois que eu falei né que o anime defenders e o anime vanguardes eles estão aí né pessoal trazendo atualizações dos jogos e tal tudo só que a gente sabe que o ao estarzão é o é o pioneiro né cara é o paisão aí do story defense e a gente sabe né pessoal que é um jogo que trouxe muitas novidades aí na época e tal tudo e cara eu acho que se eles trazerem é tudo 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 que lançou né pessoal dos últimos story defense e colocarem no ao estarzão né cara cara eu tenho certeza que o ao stars ele vai voltar a ser aquele jogo que todo mundo gosta rapaziada até porque é surgiram né pessoal novas mecânicas novos é novos estilos né de toy defense então imagina só cara eles pegarem o ao estarzão que já é um jogo bom né pessoal tudo bem que as updates aí que tiveram não foram das melhores mas imagina só cara você você pegar um jogo que já já tem uma mecânica boa que o pessoal gosta e você introduzir esses novos mecanismos que muitos toy defense trouxeram aí e colocar num jogo só cara o ao stars ele tem tudo para ser um jogo cara top 1 de novo rapaziada top 1 mesmo né do roblox tá então assim por isso que eu acredito muito que eles vão anunciar o novo toy defense tá pessoal que no caso seria o ao estarzão 2.0 tá eu tô muito ansioso para isso né pessoal até porque vocês sabem que o ao estarzão marcou muito aqui no canal né rapaziada e é claro que eu quero voltar a gravar de novo ao estarzão só que do jeito que tá não tem como né pessoal até porque o jogo não tem mais aquele hype que tinha antigamente mas eu gosto de trazer para vocês essas informações essas notícias aí sobre o jogo mesmo trazendo muito mais anime vanguarda aqui no canal né cara até porque é um jogo novo né então vamos ver aí se nessas próximas semanas aí eles finalmente anunciar algo bem gigantesco aí para tá compartilhando com vocês beleza mas é isso aí rapaziada vamos torcer vamos esperar né cara para que realmente esteja esteja né esse grande anúncio é isso que eu tô mega hypado mega ansioso aí para finalmente acontecer beleza mas e você cara você acha que se você acha que esse provável novo ao estarzão tem tudo para superar realmente aí esses novos toy defense comenta nos comentários quer saber sua opinião e é isso aí meus amigos vou ficando por aqui e até o próximo videozão e fui